Pô, esse teu podcast aí tu começou quando? Cara, eu tô no terceiro episódio, vou gravar hoje à noite às 7h15 com o doutor Maurício José Lemos Freire, que já foi delegado-geral. E eu quero trazer os policiais pra discutirem e se abrirem, e eu quero levar vocês, porque a polícia não conhece o YouTube. A comunidade de polícia, não todos, mas a comunidade de um modo geral e tal, ela é muito vinculada à polícia aberta ainda. Porque o Datena, esses programas policiais direcionam muito pra esse lado. E o meu canal deu certo justamente porque eu direcionei pro outro, eu peguei aquilo de lá e coloquei dentro da rede. Por que que tu teve essa sacada? Tu tirou isso de onde? Porque assim, tu virou uma celebridade fodida do caralho. De uma hora pra outra. É verdade, como que foi isso aí? Como que tu virou essa celebridade aí da polícia? Cara, eu... Não tinha ninguém também, né, fazendo isso. Inovação. Assim, eu tinha um questionamento. O meu questionamento era a metodologia de divulgação da imprensa da TV aberta. Você viu o que o Igor falou? Como é que é cana de droga? Ele explica, ó. Tá aqui a droga feia, um delegado parado. Fala assim, hoje fizemos operação no Morro do Jacarezinho, empenhamos áreas policiais. Todos os homens estão bem. Fizemos a apreensão de dois tijolos de um quilo de maconha e prendemos o Monark, que isso aqui é a nossa direita. Foi um sucesso. Com um monte de arma. Muito chato. É. É chato pra caralho. Beleza. Não, não é chato, é só... Boring, é boring. Não, é assim, ó. Teve esse Brasil e Alemanha. Aham. Não, esse não. Vou trocar. Desculpa. Santos e Flamengo. Tá, Santos e Flamengo foi um jogão. Santos e Flamengo, pá, 2x1 pro Santos, foi isso? Vamos falar do jogo que foi 5x4. Ronaldinho Gaúcho contra Neymar. Tá bom. Esse jogo é histórico. Pra caralho. Aí você chega lá, coloca assim o Neymar, coloca o Ronaldinho de um lado, do outro, coloca o placar. Jogaram hoje Ronaldinho, Neymar e o placar foi 5x4. Boa noite. Cadê o jogo, caralho? 5x4. Porra, 5x4. Foi emocionante, foi muito difícil, muito tempo de preparação, muito estudo. Tudo pra esse jogo vai ser 4x4. Tá aqui, ó. Ronaldinho. Tá, mas o carrinho, o chute, a cambalhota, o tapa no xingo. Cadê o que importa? Cadê o que interessa? Um tacar o xixi no campo. Você entendeu? Então, assim, eu inverti a ideia. Porque eu falei assim, cara, a população não conhece o trabalho da polícia de verdade. Não sabe o que é você ficar 8 horas. Os investigadores, 8 horas dentro de um carro fazendo campana. A população não sabe o que é um policial militar que ganha menos de 4 mil por mês. Eu e você, eu falei, o Igor Lóio Mítico. Pô, cara, na viatura ali, você virou uma esquina. O cara tá armado, cara. Entendeu? Então, assim, eu quis mostrar a realidade. Eu falei, eu vou fazer um negócio arrojado, particular, pedir autorização, tudo. E assim, eu vou mostrar a realidade do trabalho policial sem censura. Essa autorização foi fácil? Não, assim, a instituição, é tudo. Eu não posso falar pela instituição, falo de uma forma particular, mas assim, é delicada a imagem de segurança pública, a informação de segurança pública. Você tem coisas sigilosas envolvidas, então eu tenho que tomar muito cuidado para não defender o sigilo. E ao mesmo tempo, eu tenho imagens muito pesadas que podem chocar a população. Sim. Então... O trabalho de edição é pesado ali. Isso. Então, eu tinha o apoio de um amigo, de um parceiro, que foi quem, o projeto veio dele. Ele veio e procurou e falou, meu, você faz muita operação e tal. Cara, as pessoas querem ver, não sei o que lá, você faz uma divulgação legal, mas você nunca divulga na internet. Vamos sentar e discutir o assunto? Eu sentei e discutir o assunto. Ele falou, se você fizer o seu trabalho e colocar na internet, eu lembro a frase, você vai quebrar a internet. Ele falou isso para mim há um ano e quatro meses atrás. Eu falei, tá bom. E quebrou, né? Aí, a gente pegou umas GoPros, pegamos umas câmeras e filmamos para ele. Falou, tá aqui. No final, ele pegou e tal. Ele veio com o vídeo, cara. Falei, cara, é filme essa porra? Ele falou, não, é o teu trabalho. Eu falei, meu, meu trabalho é um filme? Cara, eu dei muito mais valor para o meu trabalho. Eu aprendi a trabalhar com a câmera. A câmera melhora muito a sua postura de rua. Enfim, e foi isso. Foi, em vez de mostrar o resultado final, mostrar o jogo. Esse lance da... Mostrar o jogo. ...da câmera... A porrada, tudo. Melhora a tua postura de rua é interessantíssimo. Cara, é só não ser hipócrita, né? É só não ser hipócrita. É só não ser hipócrita. Fica fácil se não for hipócrita, né? É. Qualquer ser humano... Vamos tirar da polícia para eu não apanhar? Tá. Qualquer ser humano trabalhando, fiscalizado por uma câmera, não tende a errar. Imagina se tivesse uma câmera 24 horas por dia no Bolsonaro. Qualquer ser humano... Não, vamos mudar de assunto. Mó respeito ao presidente, mas o presidente, ele não liga muito para a câmera, não. O que tem que falar, ele fala. Vamos mudar de assunto. Claro, claro. Pula, cara. Tá bom. Obrigado. Boa, ele. O cara fala mesmo e siga, velho. Mas assim, é porque tem... A câmera controla o ser humano, cara. O ser humano, ele é tendente a Dão e Eva. Não mexe... Pode mexer em tudo. Menos na maçã. O que ele vai mexer? Vira as costas. Agora, bota a câmera. Fala, eu tô saindo, mas a câmera tá aí, tá? É. Se tivesse a câmera, a Eva não tinha pegado a porra da maçã, velho. Tchau. 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 O que é isso?